E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá monstro, porque galera, olha isso aqui ó, eu vou tá comprando essa parada na odd aqui É uma recompensa de oferta especial galera, que a Supercell liberou pra gente, olha isso, um baú lendário, R$38,99 Galera, se nem com 1.200 gêmeos sem cá de ouro, rapaz, vai ser sensacional, vamos abrir aqui ele aqui ó E já vamos detonar nessa compra aqui galera, olha isso ó, vamos comprar aí, show, vou confirmar aqui, vou colocar minha senha aqui Rapidinho aqui pra gente, porra, ficar top, rapaz, o jogo começou a mudar hein galera, porra, antes tava complicado aí pra galera aí Competir de igual pra igual com os caras lá em cima, que são gemadaço, aqui tá diferente, entendeu, essa parada aí ó Tá fazendo a leitura aqui ó, vamos ver se vai confirmar, olha isso galera, sempre, vou botar sempre aqui, entendeu Concluiu, concluiu aqui cara, moleque, olha isso, já veio a princesa malandro, haha, moleque E pior que abre rápido o baú cara, que que é isso, olha isso, show de bola Pô, tem que pegar mais 4 cartinhas aí pra poder jogar ela pro nível mais, olha o quanto eu tenho de ouro galera Olha o quanto eu tenho de ouro, moleque, vamos fazer uma batalhazinha aqui ao vivo aqui rapidinho Perdendo ou ganhando, vai vir mano, vai vir Olha isso, chegamos na arena aí, pegamos uma camarada lá em cima, level 10, entendeu Vamos ver aí qual vai ser o desenrolar aí ó, as cartas não vem do jeito que eu gosto né cara Vai ser complicado essa batalha aqui, ele já brotou o coletor dele lá, vou botar um veneno ali né galera Pra ver qual é, entendeu, vamos ver aí, esperar como ele vai reagir aí, como ele vai atacar Já veio com a princesinha lá ó, complicou ali legal Vou jogar minha bolinha de gelo aqui né galera Porque eu tenho que... Ih rapaz, o cara já tem uma porra do mago de gelo mano Olha isso cara, muito... Ah, dai rapaz, mas vamos jogar um choquezinho ali galera Vamos ter que jogar um choque ali Camarada já veio aqui, vamos jogar pepequinha aqui ó, show Vamos jogar o... Ele congelou ali, rapaz, na arena galera tá usando gelo aqui Que que é isso galera, complicou a porra toda? Vamos que vamos né Vamos ver aí ó Infelizmente vamos... Portal gigante aqui, joguei errado galera, ao vivo eu fico nervoso, não sei porquê cara Impressionante isso Vamos lá, vamos ver aí, já brotou o... O mago de gelo ali ó Congela esse mago de gelo aí pro gigante chegar na torre Chegou na torre, tá maneiro ó Tá dando uma porrada maneira na torre Ele jogou a valquíria lá Com certeza ele vai vir com o valquíria em corredor galera Pode ter certeza disso Já vou brotar a minha... Ah, dei mole aqui hein galera Vou ter que jogar lá em cima lá A minha pepequinha lá Porque ele vai querer congelar a porra toda ali ó Ficou olhando ó Porra, consegui ali, show Vamos ver ali, vamos jogar a valquíria do outro lado né galera Provavelmente a princesa vai matar Jogou um veneno ali na princesa ali Porra, caralho, tubarão Que que é isso? Malandro, eu dei mole ali galera Porra, dei mole aqui no corredor Vamos jogar a valinha de gelo ali pra ver se congela logo esse corredor ali ó Porra, vai Cava o gelo dele antes do meu Não acabou, galera Ele levou minha torre Ficou complicado 50 segundos finais Vamos brotar meu pote de elixir aqui cara Porra, mago de gelo me ferra Porra, dei mole fodido aqui nessa batalha Porra, eu fico Porra, revoltado com esses erros cara Porra Mas vamos lá Vamos que vamos Que vai dar essa parada aí Não vai dar ruim não Vamos ver aqui ó Vamos brotar uma mosqueteira ali pra pegar essa princesa dele Vamos jogar a valquíria ali no meio ali Vamos ver galera Vamos brotar aqui a Pepequinha do lado de cá né galera Vamos jogar um veneno aqui ó Vamos jogar o gelo ali É moleque Ele embolou tudo ali Vamos jogar um zapzinho ali Complicou lá Vamos jogar aqui ó Chegamos lá perto lá Não, não vamos chegar a tempo não Galera Essa porra Vamos perder Infelizmente Não vai dar Coupade Não vai dar O gigante não chegou lá Já era Perdemos aqui O brutal gigante aqui Não teve jeito Aqui não tem essa parada não De postar sua vitória Entendeu É a parada É o Vigo Perdeu Perdeu E é essa Olha isso galera Mudou o layout aí Eu tomei uma coroa aí Infelizmente Mas Tu sabe que nesse jogo Aqui em cima então Um erro é fatal Mas essa parada que eu tenho pra vocês Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui